Eu não me desligo Deus não está preocupado Com o teu talento, tua formação Vem e procura, adora, amor Pra viver em santidade, viver em comunhão Santidade, santidade Desperta a igreja, quer que é santidade Santidade, sua vontade Só vai ver o rei, quer que é santidade Santidade, santidade Desperta a igreja, quer que é santidade Santidade, santidade Vem e aplaudem o mundo e viver a verdade Eu não me desligo, eu não quero te honrar Eu não me desligo, eu não quero te honrar Eu não me desligo, eu não quero te honrar